Bora lá galera, hoje é dia de falar de Gamepad e eu vou falar com vocês aqui de um Gamepad para você jogar no seu smartphone, seja ele Android ou a série 15 do iPhone porque ele tem conexão USB tipo C. Mas já vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para me ajudar, né? Bom galera, vamos começar abrindo essa super caixa aqui do Leadjoy M1 C+. É um Gamepad para smartphone, então você que é gamer mobile, não perde por esperar porque esse produto está cheio de novidades. E até se você for um gamer casual que nem eu, ele vai atender tranquilamente. Bom galera, vamos lá abrir essa caixa aqui e ficar por dentro de todas as novidades que a Leadjoy trouxe para a gente no M1 C+. Olha aí, abrindo a caixa aqui, você já vê um tipo de manual de uso dele bem completo, né? Também é bem simples. Eles também trazem aqui tipo um apoio de borracha caso você precise para alguns smartphones aí ele tem aqui. Eu vou deixar aqui do lado. E vem também um apoio aqui, mais um apoio para o seu smartphone, que você, no caso, encaixa um no outro aqui para ele ficar bem no lugar. E o próprio controle. Embaixo tem um outro manual e é isso que vem aqui na caixa. É uma caixa muito bacana, diferenciada. Segundo eu soube, essa empresa é da GameSeer. Eu não sei se é mesmo, mas se for bacana também da parte deles. Pode ser, viu? Pode ser. Mas enfim, vamos falar do GamePad em si nesse vídeo. Olha aqui, que coisinha mais linda. Lindo. Realmente diferenciado, tá? Então vamos falar de construção. Ele tem uma construção aqui em plástico, né? Basicamente em plástico. Os botões dele, ó. Botões muito bacanas deles. Os gatilhos deles são, sabe? Ó. São bem curtinhos. Isso é bacana. E eles têm uma textura, assim, tipo de borracha. É bastante confortável. É um controle basicamente em plástico. Aí tem uns grips aqui. Não sei se dá para ver. Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera de cima. Então ele tem uma superfície um pouco porosa aqui atrás. O que é muito bacana para você manter ele aqui, né? Com seu smartphone no meio. Ou um tablet pequeno também. Ele vai poder encaixar tranquilo. Olha o tamanho. Ele não pega o meu tablet que é maior. Mas eu acho que um tablet até 10 polegadas aqui. Ele deve funcionar tranquilo. Um grande diferencial desse modelo aqui. É que ele está pronto para um cooler aqui. E a maioria dos coolers magnéticos funcionam aqui atrás. Nessa bolinha que tem aqui dele, tá? E essa bolinha também, ela pode mexer de acordo com o seu smartphone para ficar no local correto. E também, esse círculo, ele já é pronto para a melhor dissipação do calor. Então, realmente, é uma ideia muito boa aí para o cara que vai jogar muito. Se você vai passar grandes sessões de jogo aqui com o seu LeeJoy M1C, sem dúvida nenhuma, vai ser interessante para você usar um cooler de smartphone. Qualquer cooler pega aqui. Qualquer não, né? Mas a maioria deles vai pegar aqui. Com certeza, só é você encostar aqui, ele vai grudar e já foi. E falando em longas sessões de jogo, você tem uma coisa que é mais um diferencial. Que é carregamento pass-through, que seria o carregamento através do controle. Então, você vai colocar aqui o seu smartphone e o cabo USB tipo C aqui. E esse cabo vai carregar o seu smartphone enquanto você joga. Então, não vai faltar bateria aí durante a sua jogatina. Ele também tem Hall Effect, tanto nos analógicos quanto aqui nos gatilhos, tá? Os gatilhos deles têm uma precisão altíssima e você também tem modos aqui no gatilho que você pode ativar tranquilamente. E eles têm também 5 milhões de mexidas aqui, né? Eles garantem lá no site. Eu achei muito bacana porque é um controle leve, bastante leve, porque você vai colocar seu smartphone. Então, eu acho que um Gamepad para Gamer Mobile, esse aqui está muito de parabéns, viu? Bacana. Você vai saber o preço dele daqui para o final do vídeo. Ele tem uns modos aqui que chama Hair Trigger e Trigger Analógico, né? Você pode escolher aqui qual o modo que você vai usar, além do modo Turbo, que também você pode acionar aqui. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem mais ou menos como é que é. E por ele ser USB tipo C, você tem o Ultra Baixa Latência, né? Que é basicamente um controle que está conectado no seu smartphone. E já tem a tela ali. É uma coisa muito bacana você poder conectar o seu smartphone aqui e já está jogando. Tem bastante jogo que está disponível, que ele já funciona automaticamente. E segundo eu soube, você pode usar, ironicamente ou não, o software da GameSir, ou GameSir, sei lá, para você emular aqui os controles e endereçar os botões e fazer do jeito que você quiser, mapear da forma que você quiser. Então, fica aí a dica se você for comprar um desse. Tem alguns jogos de iOS e Android que já funcionam com ele, quer dizer, prometem funcionar com ele nativamente. Eu testei aqui no Asphalt, ele funcionou perfeito. E testei também no Genshin Impact. No Genshin Impact eu não consegui fazer ele funcionar de primeira, mas você consegue aí através do software da GameSir, botar ele para funcionar. Aí tem vários outros jogos que também você pode botar, né? Tipo Grid, tipo Call of Duty Mobile. Eles funcionam, pelo menos é o que aparece no site que funciona perfeitamente. Eu não cheguei a testar todos por isso, não posso falar de todos, né? Ele também suporta Cloud Gaming, isso mesmo. Se você tem Xbox, essas assinaturas de Cloud Gaming, você pode jogar com ele e também pode configurar o Remote Play para você jogar no seu computador ou no seu Playstation de longe, tá? Então, você consegue já ter acesso a todas essas tecnologias atuais com esse controle muito bom. Ele também suporta o emulador de 3DS e os jogos já nativamente. Então, se eu não me engano, é o Egg 3DS. Você já tem aí o suporte nativo, só é você basicamente plugar e funcionar. Plug and Play para 3DS. E também é muito fácil você fazer captura de vídeo. Ele tem um botão dedicado aqui, que eu vou mostrar para vocês aí, que é um botão para que você possa já fazer a captura ali durante a sua jogatina. Você está naquele lance especial, você apertou ele, ele já vai gravar ali a sua tela para que você tenha essa recordação ou vai postar no seu YouTube, sei lá o que é que você vai fazer. E aí, é só apertar duas vezes, você tira um print e segurar ele e você vai fazer a gravação da sua tela. E ele está custando 69,99 dólares no site deles, tá? Não sei se com taxas inclusas, como é na Amazon, é capaz de estar com taxa já inclusa. E 69,99 dólares eu tirei um print aí, eu esqueci. Mas é tipo 300 e pouquinho, então eu vou botar um print aqui para que vocês vejam quanto é que está custando no dia que eu fiz esse vídeo aqui, tá? Então, galera, curti demais a minha experiência com esse controle aqui. É um controle, sem dúvida, dos melhores que eu já testei. Eu tenho vários aqui hoje. E esse daqui, para você jogar no seu smartphone, sem dúvidas, é o melhor que eu já testei. Os outros que eu tenho não são tão completos assim, um falta uma coisa, outro falta outra. E esse foi o mais completo, sem dúvidas, até hoje. Mas é você que vai me dizer aí no comentário. Faltou alguma coisa, não faltou alguma coisa? Deixe seu comentário aqui e vamos trocar essa ideia que eu quero aprender com vocês também. Né não? Então é isso, o link vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser garantir o seu, só é você clicar e também acaba ajudando o canal sem te custar mais nada por isso, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com a sua galera aí que gosta de joguinho, que gosta de jogar no celular. E a gente se vê no próximo vídeo.